Olha isso daqui, mano. O que é que eu vou aprontar aqui hoje? Meu Deus do céu! E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu estou de boa, galera! Hoje eu estou muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu estou para fazer aqui um desafio, mano, de torta na cara. Um desafio aonde o vencedor vai ganhar 500 reais no Pix. Isso mesmo, rapaziada! O vencedor aqui vai levar 500 reais. Até porque eu fiz um vídeo anterior aonde valia 500 reais e todo mundo empatou. Então eu vou usar esse prêmio que eu ia dar no último vídeo para quem vencesse. Nesse vídeo aqui, que vai ser um vídeo de torta na cara. E para fazer esse vídeo aqui, eu tenho aqui a presença de minha vizinha Jéssica, né? A Jéssica, a Stephanie e a Stephanie também, mas é muito Stephanie, né? Gente do céu! E ó, se eu aproveitar um negócio para vocês, vocês manjam aí de conhecimentos gerais? Não, não sei. Não? Mas eu... Mas eu mesmo. Eu acho que eu também não manjo não. Vai funcionar esse vídeo da seguinte forma, gente. Temos aqui, ó, nosso estante, nosso lugar de batalha, que tem aqui uma máquina de torta na cara. E essa máquina aqui, ela funciona da seguinte forma. Tem um botão para esse lado aqui e um botão para esse lado aqui. E quem apertar primeiro é onde apita. Estão vendo? Onde apertar primeiro, apita. Tipo assim, se os dois apertarem ao mesmo tempo, qual botão foi apertado primeiro é o que vai valer. E a gente vai separar aqui duas duplas para nós, tá? Duas duplas. Onde a produção vai soltar essas perguntas. Eu não faço ideia de que perguntas são essas, né? Dependendo do que ele me perguntar, eu vou ficar boiando. Confesso para vocês. E aí, no final, a equipe que acertar mais vai ganhar os 500 reais. Beleza? Beleza. Vocês estão prontos aí para nós começar? Uhum. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos separar aqui a nossa equipe. Vamos tirar aqui um dois ou um. Quem sair igual, forma dupla. Vocês estão prontos aí? Não prontos. Então vai. Dois ou um. Nossa. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. 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 Não é possível. Aê! Eu e o Stéfano, minha parceira aqui, Stéfano, você vai pegar a saia, entendeu? E como a gente já está posicionado aqui, a produção vai soltar aí a primeira pergunta, né? E quem apertar primeiro tem a chance de responder, tá? Se apertar e responder errado, vai levar a tortada na cara da equipe rival. Então, muito cuidado aí antes de bater, beleza? Bom, gente. Já deixa o like aí. Se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram lá, que a gente está postando bastante coisa por lá. E produção, solta a primeira pergunta para a gente aí, que eu estou ansioso. De qual fruta é produzido o chocolate? Tacau. Tacau. Você é o que é de gosto? Poxa, eu mosquei, velho. Agora você pode. Agora eu posso dar a tortada aqui pra alguém? Quem que vai ser o premiado, gente? Não vai ser eu, não. Eu escolho quem vai ser. Eu escolho como é que é. Como é que funciona essa? Não, vai o Mike mesmo, eu gosto de o... Você é o Mike, não adianta. Você é o que é mesmo, não adianta. Então vai lá, próxima pergunta aí, produção. Vai lá, qual que é a próxima pergunta? O que está no meio do ovo? A gema. A resposta está errada. Ah, como? No meio do ovo tem a letra V. Ah, nossa, é uma pegadinha. Ah, não, você errou. Está demitido. Colou, rapaziada, aí não. Ah, olha, porque o Mike errou, gente. Vai ter que ser nele de novo. Gostei dessa. Ui, quase. Ah, ficou bonitinho, né, gente? Ficou bonitinho. Vai comendo, vai lambendo. Vai cair, vai cair. Vai cair, ó. Beleza, beleza. A produção me trollou. Ok, obrigado, viu? Próxima pergunta aí, vai. Quantos anos tem um século? Dez. Sim! 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 Não sei! Não sei! Gostei da minha viz, cara! Não, brincadeira da minha viz! Estou a minha viz! Eu não quero ir! Não vou ir! Aí, vai me perder, você pode falar. Não pode perder, pode perder. Meu Deus. Próxima pergunta, vai. Quantos estados tem o Brasil? Vinte e sete. A resposta está errado. O que? Vinte e seis. Vinte e seis. Ai, Jess. Já fui demais. Eu vou ter que acertar nela. Nossa, amor. Ai, complica, hein, velho. Ai, eu fui boazinha. Foi boazinha. Lambou o seu nariz. Então tá. Eu tô triste já, viu? Tô perdendo pix, já tô vendo. Troca ela de menos. O problema é o pix, rapaziada. Pix, ninguém escapa, tá ligado? Então vai pra próxima pergunta aí, que agora não vai virar esse negócio, hein? Pelo amor de Deus. Vamos, vamos, vai. A minha mão já tá tudo colando. Vai, produção. Onde? Pera aí, rapidinho. A mão é aqui ou aqui? Essa é a da latacinha. É aqui, vai. Então vai, vai lá, produção. Meu Deus. Onde fica Atenas? A minha respondeu. Nossa. Na Grécia. A resposta está... CETA! Eu respondi pra eles. Qual que é o maior aqui? Qual que é o maior aqui? Qual que é o maior aqui? Que ódio. Droga. Foi... O que que dão pra uma tortada de mim mesmo? Duas. Foi as duas, né? As duas, né? Tá. Primeiro a Jéssica. Vem aqui, Jéssica. Olha, eu que respondi pra você. Jéssica. Vamos fazer o seguinte, né? Olha aqui pra mim. Tadinha de mim, né? Vocês não ficam com dó? Vamos dar uma tortadinha. Não, não. Calma aí. Você tá afastando por quê, Jéssica? O que que tá acontecendo? Vamos dar uma tortadinha aqui, ó. Aí, ó. Não. Olha que bacana. Eu também tinha que abrir o olho. Então, toma. Aí, ó. Viva a Grécia! Próxima pergunta. Ela não vai conseguir abrir o olho pra bater a mão. Nossa, meu. Vai sim, vai sim. Vai. Vamos trazer. Produção. Próxima pergunta aí. Vai lamber no chantilly. Eu tô lamber nem na primeira rodada. Próxima pergunta. Quantos dias tem um ano... Ó, manda uma mão pra cima aqui. Quantos dias tem um ano bissexto? Ai, droga. 264. Nossa. Não. Errado. Será? 366. 366. 366. Eu sei. Tá bom. Ela respondeu pra querer fazer uma piada que vai merecer uma tortada na carne. É verdade. Merece, né? Ela voltou o olho do Mike. Não. É, por quê? Não, agora vai. Como que você me responde errado? Preparada? Como que você me responde errado? Você respondeu 10 no século? Ué, mas eu me ferrei. Você sabia que ia se ferrar, então... Vai, capricha. Vai. Capricha nas tortadas aí que ela mereceu. Nossa. Mereceu mesmo. Nossa. Meu Deus, cara. O negócio tá triste aqui porque é o seguinte, velho. Acabaram os pratos desse lado, enquanto nós tem quatro. Era pra virar esse jogo, Stephanie. Mas, né? Ano bissexto e o século. São safas aí. Cruzas. E tem um V no meio do ovo. É? É. É, falando isso eu tô contratando aí gente aí pra produção do canal. Eu dei meio aqui. Tô brincando, viu? Bom. O negócio é o seguinte, né? Combinado não sai caro. Vou mandar o Pix aqui pra vocês aí. Vocês dividem, tá? Tamo junto. Obrigado pela participação. Sinto muito pela tortada. Mas foi muito gostosinho de stregar a torta assim na cara dela. Tipo, de cima, abaixo assim, ó. Ele veio com gosto, né? Foi na maldade. Não, a cara dele. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. A opinião de vocês é muito importante. Vou estar de olho aí em todos os comentários. Então, comenta aqui abaixo. Se inscreve no canal. Tamo em rumo a 14 milhões de inscritos. E eu conto com a ajuda de vocês pra gente chegar aí nessa meta. Bom, gente. Vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E... Fui! Tchau!